A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Com a palavra, deputada Ione, para proceder o parecer de sua relatoria aos projetos a ela designados. Projeto de lei nº 2.784, barra 2015, da denominação a próprio público destinado ao Ministério Público do Estado, localizado no município de Ouro Fino, autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei nº 2.784, barra 2015, declara de utilidade pública a Associação Clombola Teodoro Fazenda Sertãozinho, com sede no município de Capinópolis. Autor, deputado Celinho do Citrocel. Projeto de lei nº 3.328, barra 2016, declara de utilidade pública o Clube Colombófilo de Formiga, com sede no município de Formiga. Autor, deputado Gustavo Valadares. Projeto de lei nº 3.774, barra 2016, declara de utilidade pública a Associação Focinho Carente, com sede no município de Oliveira. Autor, deputado Duarte Bechir. Projeto de lei nº 3.853, barra 2016, declara de utilidade pública a Associação Observatório Social de Piuim, com sede no município de Piuim. Autor, deputado Cássio Soares. Projeto de lei nº 3.908, barra 2016, declara de utilidade pública a Associação Crescendo com Muito Amor, com sede no município de Jequitinhonha. Autor, deputado Tito Torres. Projeto de lei nº 3.926, barra 2016, declara de utilidade pública o Círculo dos Orquidófilos de Lavras, com sede no município de Lavras. Autor, deputado Fábio Xerém. Projeto de lei nº 4.170, barra 2017, declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Reurais de Coqueiros. Con sede no município de Bom Jesus da Penha. Autor, deputado Emitinho Madeira. Projeto de lei nº 4.222, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Feirantes de Chapada do Norte. Con sede no município de Chapada do Norte. Autor, deputado Doutor Jean Freire. Projeto de lei nº 4.243, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação Centro de Terapia Complementar Irmã Elisa. Con sede no município de Bueno Brandão. Autor, deputado Duarte Bechir. Projeto de lei nº 4.252, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação de Amparo às Pessoas Câncer de Araxá. Con sede no município de Araxá. Autor, deputado Bosco. Projeto de lei nº 4.296, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação Movimento Salve Já. Con sede no município de Monte Carmelo. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro. Projeto de lei nº 4.331, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais Pitombeira de Ladeira do Alto. Con sede no município de Gameleiras. Autor, deputado Paulo Guedes. Projeto de lei nº 4.341, barra 2017. Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de São Sebastião dos Poções. Con sede no município de Montalvânia. Autor, deputado Paulo Guedes. Projeto de lei nº 4.357, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação Regional de Artesãos e Produtores da Agroindústria Familiar. Arte Viva do Jequitinhonha. Con sede no município de Capelinha. Autor, deputado Ivair Nogueira. Projeto de lei nº 4.371, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Familiares do Córrego do Laje e Região. Aliança Verde. Con sede no município de Caratinga. Autor, deputado Vanderlei Miranda. Projeto de lei nº 4.373, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação Trem de Minas. Con sede no município de Lavras. Autor, deputado Fábio Xerém. Projeto de lei nº 4.382, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Aricanduva. Con sede no município de Aricanduva. Autor, deputado Antônio Leirin. Projeto de lei nº 4.437, barra 2017. Declara de utilidade pública a entidade Casas Acolhedoras de Maria. Con sede no município de Passos. Autor, deputado Cássio Soares. Projeto de lei nº 4.438, barra 2017. Declara de utilidade pública a Liga Carnavalesca de Muriaé. Con sede no município de Muriaé. Autor, deputado Rogério Correia. Projeto de lei nº 4.476, barra 2017. Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Morada Matinha, Codema. Con sede no município de Abadia dos Dourados. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Projeto de lei nº 4.483, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Deficiência Nossa Senhora das Graças. Con sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Antônio Jorge. Projeto de lei nº 4.493, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Morro Velho e Região. Con sede no município de Abadia dos Dourados. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Projeto de lei nº 4.494, barra 2017. Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais da localidade de Parnaso e Morro Alto. Con sede no município de Abadia dos Dourados. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Meus pareceres contêm a redação final das proposições de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Faço a palavra ao presidente. Em discussão, os pareceres de redação final, cada um por sua vez. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam, como se encontram, aprovados. Com a palavra, o deputado Cristiano, para proceder o seu parecer. Projeto de lei nº 4.844, dispõe sobre a exceção de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado. Ah, aqui, presidente. Corrigindo, presidente. Projeto 4.498, de 2017. Declara de utilidade pública as associações pecuarias familiares de Angelândia. Con sede no município de Angelândia. Autor, deputado Jusão Melo. Projeto de lei 4.499, de 2017. Declara de utilidade pública as associações agricultoras familiares da Grota do Barulho e Grota dos Ferreiros. Con sede no município de Angelândia. Também deputado Jusão Melo. Projeto de lei 4.505, de 2017. Declara de utilidade pública as associações bichos gerais. Con sede no município de Belo Horizonte. Autor, Noraldino Júnior. Projeto de lei 4.509. Declara de utilidade pública as associações de proteção e assistência de animais ROPE, Anjos dos Animais. Con sede no município de Campos Altos. Autoria, deputado Bosco. Projeto de lei 4.510, de 2017. Da denominação Escola Estadual de Ensino Médio. Localizada na rua José Simeão Dutra, sem número. No bairro Nossa Senhora de Lourdes, no município de São Lourenço. Autoria, deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei 4.523, de 2017. Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Canabrava. Con sede no município de Monte Azul. Deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 4.526, de 2017. Declara de utilidade pública as associações de capoeira, expressão e arte, a CEA. Com sede no município de Teixeiras. Deputado Rogério Correia. Projeto de lei 4.534, de 2017. Declara de utilidade pública as associações dos pequenos produtores rurais do Córrego de Figueirinha. Com sede no município de Gonzaga. Autoria, deputado João Magalhães. Projeto de lei 4.557, de 2017. Declara de utilidade pública a irmandade Nossa Senhora das Graças, de Dom Joaquim. Con sede no município de Dom Joaquim. Autoria, deputado Tito Torres. O projeto de lei 4.568, de 2017. Declara de utilidade pública as associações cultural ovorínica, carpintaria, cênica. Con sede no município de Sete Lagos. Autoria, deputado Douglas Melo. Projeto de lei 4.576, de 2017. Declara de utilidade pública a associação de assistência e amparo aos pacientes oncológicos, seus familiares. Projeto Viva. Con sede no município de Timóteo. Autoria, deputado Celíndio Citrocel. Projeto de lei 4.576, de 2017. Declara de utilidade pública a associação de proteção, auxílio e tratamento dos ovos animais. E preservação do meio ambiente. Con sede no município de Carandaí. Autoria, deputado Fábio Cheren. Projeto de lei 4.583, de 2017. Declara de utilidade pública a associação dos agricultores familiares, de Santa Maria do Baixio e região de São João do Oriente. Minas Gerais, con sede no município de São João do Oriente. Autoria, deputado João Magalhães. O projeto 4.594, de 2017. Declara de utilidade pública a associação comercial industrial agropecuária e prestação de serviço, a CIAP. Con sede no município de São Domingos do Prata. Deputado Nozim. Projeto de lei 4.601, de 2017. Declara de utilidade pública a academia corintiana de letras. Con sede no município de Corinto. Deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei 4.603, declaro de utilidade pública a associação comunitária agrícola dos suínos. Con sede no município de Luizburgo. Deputado Ione Pinheiro. Projeto de lei 4.607, de 2017. Declara de utilidade pública a associação comercial industrial agropecuária de Barão de Cocais. A CIAPAC, con sede no município de Barão de Cocais. Autoria de deputado Nozim. Projeto de lei 4.620, declaro de utilidade pública o grupo de produtores agrícolas e garimpeiros do Poço Fundo e Vagem Grande. Con sede no município de Datas. Deputado Ivaí Nogueira. O projeto de lei 4.638, declaro de utilidade pública a agência de desenvolvimento regional do circuito turístico do Vale do Paraupebo. Con sede no município de Brumadinho. Autoria de deputado Geraldo Pimenta. Projeto 4.649, declaro de utilidade pública a associação de artesãos e produtores caseiros de Caldas. Con sede no município de Caldas. Autoria de deputado Ulisses Gomes. Projeto 4.654, declaro de utilidade pública a associação comercial industrial agropecuária de serviços de São Gonçalo do Rio Abaixo. A CIASGAR, con sede no município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Autoria de deputado Nozim. O 4.661, declaro de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública, primeiro do Distrito Perpétuo Socorro. Con sede no município de Belo Oriente. Deputado Celinho Citrocel. O projeto de lei 4.664, declaro de utilidade pública o Grupo São Benedito Afro-Brasileiro. Con sede no município de Caratinga. Autoria do deputado André Quintão. O projeto de lei 4.678, declaro de utilidade pública a associação socioambiental Abutres da Mantiqueira. Con sede no município de Peranguçu. Deputado Ulisses Gomes. E o projeto de lei 4.679, de 2017. Declaro de utilidade pública a Organização do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Con sede no município de Patos de Minas. Autoria do deputado Ulisses Gomes. Meus pareceres contém a redação final das proposições, de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação. Bem, em discussão, os pareceres de redação final, cada um por sua vez. Em votação, os deputados que o aprovam permanecem como se encontram aprovados. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Ione, do deputado Cristiano, e convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, a serem realizadas no dia de amanhã, terça-feira, às 9 horas e 45 minutos, às 14 horas e às 18 horas e 30 minutos, com a finalidade de apreciar pareceres de redação final. Determine a lavratura da ata e encerre...